E agora você já percebeu, né? A presença dele. Ele veio contar. Inclusive, né, nos próximos blocos eu quero uma aparição mais à altura do TVC. Olha que eu não venho mais. Não, para, pelo amor de Deus, gente, para. A gente deixa. Ele veio trazer o meu tiro. Por favor, fala, amigo, fala, amor. A gente veio trazer os primeiros vídeos do reality. As primeiras inscrições através de vídeo. Já? Já, o pessoal está mandando aí sem parar. E a gente já vai trazer aí os primeirinhos para você ir de casa acompanhar. E aí, na sequência, eu vou dar uma palavrinha aí para vocês. Ah, por favor, roda. Quero ver. Só um pouquinho? Ô, diretor, eu estou ansiosa. Aqui é assim, você pede o vídeo. Ô, diretor, me ajuda. Na hora que ele quiser, né, PH? Ele exibe. Me ajuda, ajuda. Eu vou deixar o Leandro se almoçar. Isso. Bacana. Daqui a pouco, vai, vai passar. É simples aqui, ó. Comendo o Fini. Essa ronda é minha, mano. E é, a ronda é do pai. Essa ronda é do pai. Então tá bom. Confiante. Comendo o que, Fini? Fini. Gosto de Fini. Ó, mas não vai ter Fini não, viu, lá no Riach. É, não vai ser nada docinho não, viu? É doce não, assim, só para te avisar. Mas, ó, deixa eu só falar uma coisinha, gente. Se ele quer subir nessa moto, ele precisa de um pouquinho mais de vontade. Ó. Tá um pouquinho triste ainda. Se eu fosse da mesa avaliadora, faltou um pouco mais de uma criatividade. Uma criatividade, uma vontade, parece que você quer, mas você não quer tanto. Você tá comendo o Fini, deitado, você já tá cansado. Exatamente. Já cansou ali, é verdade. Já cansou ali, tem que ser um pouquinho mais enérgico. Ó, tem mais um? Tem mais um, tem mais um. Vamos ver, então, mais um. Aqui, pensando, o que será? Gente, vai ter o reality show. Essa ronda? Essa ronda é minha. Não acredito. Bem que eu poderia participar, né? Confeiteira, não dorme, não tenho sono. Será que eu aguentaria essa? Será que eu aguentaria para pegar essa ronda para mim? Essa ronda é minha. Ó, mais um vídeo. Já tá mais preparada, né? Já tá mais preparada, mas se ela já tá ali, se eu aguento, já tá cansada também. Gente, mais confiança, mais criatividade. Pois é. Vamos botar aí, acreditar para funcionar e fazer um vídeo bem legal. Ai, eu queria participar do vídeo. Empogante. Foi, Mari. Como você faria o vídeo, Mari? Eu acho que eu ia pegar, entendeu? Descer da bota assim, igual a Britney Spears, jogar o cabelo, entendeu? E falar assim, gente, essa família... Olha lá, é por isso que a Mari não vai participar. Tá, mas você aí de casa pode. Na verdade, na verdade, o que a Mari quer é mostrar o cabelo novo. É, você não viu. É, exatamente. É, gente. É, gente. É isso. Véspera de feriado, né? O cabelo tá feito. Pois é. Tá ok. Para participar, vamos dar o vídeo. 3509-7500 com a frase, essa ronda é minha, tudo junto. A gente vai filtrar todos os vídeos, vai assistir um por um. Com a sorte. Se você quer aparecer aqui, então você manda o seu vídeo. Mas, ó, gente, vamos lá. Não, animação, gente. Animação. Pelo amor de Deus. Nós já falamos aqui que o último viagem foram 72? 72 horas. 72 horas, tá? Não, assim, só pra te informar. Então... Estamos esperando você aí de casa, hein? É, você mesmo. Leandro, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, amigo. E a gente tá de volta na semana que vem, porque eu vou viajar. Olha aí. Show da RBD, tá? A vida do rico é diferente. É verdade. E a gente volta já com a casa sua.